Alô, alô! Se ares e senhores, como é com vocês? Eu sou o Rodrigo e esse aqui é mais um vídeo no estilo vlog. Eu só faço vlogs em noite de lua cheia quando tem eclipses, demora pra caramba. Mas enfim, esse aqui é importante porque eu vou dar alguns recados legais. O primeiro, quer dizer, não tão legal assim é que eu finalmente mudei o meu canal para o novo layout do YouTube, o YouTube One Channel. Então, se vocês não acessam o meu canal, se vocês só veem meus vídeos pelo feed, acessem aí youtube.com.br e vocês vão ver que eu já mudei. Eu procurei organizar o conteúdo em função dos tipos de vídeos diferentes que eu mando. Então eu coloquei uma linha para gameplays de iOS e Android, outra linha para análises, que foi uma coisa que eu comecei a fazer agora. Uma outra linha para vídeos de tech, né? Tecnologia, gadgets, aqueles unboxings que eu faço, enfim, eles estão em uma outra linha. E uma última linha para vlogs, onde vai entrar esse vídeo aqui. Então, eu acho que pelo menos isso é uma coisa positiva do design novo do YouTube, dá pra separar bem. E se eu vier fazer vídeos de um outro tipo de console, quer dizer, vídeos diferentes, eu vou ter onde colocar no canal separado, sem misturar, sem bagunçar tudo. Então esse é um recado, já mudei para o novo design, até porque o YouTube, não sei se hoje ou mais por agora, ele já vai obrigar as pessoas a mudarem. Quem não mudou, ele vai mudar automaticamente. Quer dizer, era uma coisa obrigatória mesmo. O segundo recado, esse sim, bem legal, é que no sábado, vocês vão ver esse vídeo provavelmente sexta, então amanhã, eu vou estar viajando, viajarei para os Estados Unidos, isso mesmo. Vou para Orlando e Miami. E isso aí, eu vou para a Disney. Vou para a Disney sim. Enfim, eu vou tentar mandar vídeos de lá, não sei se vou conseguir, né? Eu acho que vou ter internet sim nos lugares, não sei como é que vai ser no início. O tempo, enfim, essas coisas, mas eu vou tentar mandar vídeos de lá. Digam aí, assim, se vocês querem que eu faça algum tipo de vídeo, eu leio e tento fazer. Vou olhar nos comentários desse vídeo aqui. E, quer dizer, nos lugares que eu olhei até agora, tem Wi-Fi, vai ter conexão sem fio, eu vou levar o iPod e eu instalei aqui no iPod o iMovie, que é aquele programa de edição de vídeo da Apple, que tem para iPad e iPod também, eu nunca tinha utilizado, mas, pelo que eu vi, dá para editar um vídeo legal nele, quer dizer, eu acho que eu vou conseguir filmar e fazer edições básicas com ele. Agora, se eu mandar um vídeo de lá e não tiver, assim, com a mesma iluminação, com o mesmo tratamento no áudio, quer dizer, sem ruído de fundo, não estranhe, isso vai ser porque eu vou estar filmando e editando e fazendo tudo no iPod e não vou estar com microfone, nada disso. Esse é o segundo recado, o terceiro é que talvez, talvez, já que eu vou estar lá, talvez eu aproveite para comprar um Wii U, um console que não está bombando no momento, mas que me agrada, eu gosto dos jogos da Nintendo, principalmente do Mario, o Zombie U me atraiu. E agora na E3, que vai começar agora em junho também, provavelmente a Nintendo vai anunciar jogos interessantes para o Wii U, como Mario 3D, Mario Kart, enfim. Então, esse é o terceiro recado, bem rápido, talvez eu pegue um. Se eu pegar, aproveito já que tem esse novo design aí no canal, que possibilita eu colocar novos vídeos em uma coluna, em uma linha separada, e faço alguns vídeos de Wii U, não vou fazer séries, nada disso, até porque eu acho que a audiência aqui do meu canal não está muito interessada em séries. Se o pessoal quer ver mais jogos, como eu faço jogos de iOS e Android, quanto mais jogos eu for mostrando, eu acho que a galera gosta mais. E talvez essa seja uma nova opção de vídeos. É isso, então. Quando vocês virem esse vídeo aqui, eu provavelmente já vou estar me preparando para viajar para o Zewa. Que merda, né? Eu não ia acabar esse vídeo sem falar alguma merda. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, dos recados que eu dei. Se vocês gostaram, cliquem em gostei aí. E se é o primeiro vídeo que vocês estão vendo aqui, cliquem em inscrever-se para vocês acompanharem meus próximos envios. Não se esqueçam de me acompanhar aí nas redes sociais, tanto Twitter quanto Facebook. Eles estão na descrição do vídeo, que está aí embaixo, então olhem aí. Eu vou tentar mandar fotos, por exemplo, pela página do Facebook e mando um ou outra aí, só para dar um alô. Já que é mais fácil do que editar um vídeo e fazer upload. É isso. Deixo um abração para vocês e... Falou!